As vezes eu fico tentando entender a indústria de videogames, porque que elas fazem algumas coisas tão absurdas né, é só assim, é como se jogasse na cara das pessoas que assim, tamo pegando seu dinheiro apenas, é só pra isso que a gente lançou esse negócio, a gente não tem amor, a gente não tem paixão, nada, a gente só quer pegar o seu dinheiro e vamos fazer de qualquer jeito, e é isso que tá acontecendo agora com o Star Wars Battlefront, o Star Wars Battlefront não tem um dia de paz na verdade né, o Star Wars Battlefront 2 né, a versão mais nova, ela teve o problema das loot boxes na época, que foi um negócio que meio que mudou o mundo dos jogos na real, porque hoje em dia a gente basicamente não tem empresas explorando loot box, foi um negócio que pegou tão mal na época que as empresas mudaram o modelo de negócio de monetização, algo que assim, ainda existem claro, monetizações predatórias, mas a loot box é algo que foi meio que extinto, sumiu né, e é um mal que veio pra eu ver, mas foi um jogo que sofreu com isso na época do lançamento, hoje ele já mudou né, mas é bizarro, e agora a gente tá tendo isso com a nova edição, que é a versão de coleção, da versão clássica do Star Wars Battlefront, que é um negócio que eu tô tentando entender ainda o porquê disso, vamos comentar disso aqui, mas antes de mais nada, você quer jogar com até 85% de desconto, gift card com desconto, eu quero falar aqui hoje que tá rolando o aniversário brabíssimo do Hype Games, e cara, acho que você vai se interessar, tá rolando o aniversário do Hype Games, o Hype Party, onde você tem diversos descontos, chegando até 85% lá, é muito desconto cara, são vários jogos, desde jogos ali, por exemplo, da Ubisoft selecionados pra você, desde gift cards também com desconto, onde você consegue pagar bem mais barato em qualquer joguinho do seu console, por exemplo, você tá esperando Dragon's Dogma agora, pode ser uma oportunidade bacana aí pra você pegar, só que o aniversário do Hype é limitado galera, vai até apenas o dia 25 agora, né, então a gente tem aí mais ou menos 10 dias pra você aproveitar, né, e o Hype Games é um parceiro de longa data aqui do canal, uma loja extremamente confiável, tá, e você tem diversas formas de pagamento que vão facilitar a sua vida, tem um suporte técnico muito bacana também, lá pelo próprio site, caso você tenha qualquer tipo de dúvida, então eu vou deixar o link aí pra vocês conferirem essas promobrabas, o que tá rolando o Hype Games, tá aí na descrição, meus queridos. Então, né, a Asper, eu acho que ela é uma terceirizada, uma empresa terceirizada, ela lançou uma versão chamada Star Wars Battlefront Classic Collection, que é a edição clássica, a coletânea clássica dos Star Wars, né, lá de 2004 e 2005, o Battlefront e o Battlefront 2, né, então vem aquela edição clássica, os mapas, o multiplayer do jogo que é um dos focos, então, assim, a galera gostou, a galera falou, beleza, bacana isso aqui, quem jogou lá na época e tal, é legal ver essa coletânea sendo relançada, né, tomando um refresh aí, que vai ter mais gente pra você jogar o multiplayer, que é o grande foco do jogo, né, uma das partes principais, e a Asper lançou. A Asper, ela já lançou uma outra coletânea, que foi a coletânea Remastered do Tomb Raider também, que saiu em 1, 2 e 3, que lançou esse ano, inclusive, essa foi muito bem ali recebida, né, mas, é, o Star Wars Battlefront, ele já não foi tão bem recebido, e vocês vão entender muito bem o porquê, se você for entrar lá na Steam, ele tá com 19% apenas de análises positivas, caindo no quesito extremamente negativas, mas porquê? O port ficou ruim? A qualidade tá zoada? Fizeram alguma coisa? Então, não é nem questão de qualidade, se você for ver, o título, ele foi relativamente bem recebido, tá? Ele bateu pico aí simultâneo agora, de lançamento, de 9 mil pessoas, quase 10 mil jogadores, mano, o Esquadrão Segunda bateu 13 mil, então sim, pra um jogo relançado que não deve ter tido muito trabalho, ele tá indo muito bem, só que, olha o que que aconteceu, os caras, por algum motivo, ou é o que eu falei ali no começo do vídeo, cara, os caras só queriam pegar o dinheiro dos fãs e meter o pé, sei lá, é muito estranho isso aqui, né? Os caras me lançam o jogo com 3 servidores de 64 pessoas cada, o jogo teve o pico de 9 mil pessoas, agora tem 3.200 pessoas tentando jogar o game, o jogo só tem capacidade no online pra 200 pessoas, Mano, por quê? Não é possível que os caras não pensaram que, sei lá, tudo bem você achar que o seu jogo não vai tão bem, é uma edição antiga, já tem o Battlefront 1 e 2 aí, novos, poderia dar errado, mas você realmente acha que esse lançamento bateria menos de 200 pessoas? Sinceramente, Star Wars Battlefront, menos de 200 pessoas, mesmo que seja a edição 2004? Eu não sei por que os desenvolvedores pensaram nisso, por que os desenvolvedores fizeram isso, é o que eu falei, é pra pegar dinheiro dos fãs e deixar, né? Basicamente. É muito esquisito o que a Asper fez aqui, e aí, né, a galera reclamou pra caramba disso, é claro, né, com razão, imagina, 200 pessoas apenas pra conseguir jogar o negócio, e agora eles começaram a adicionar alguns servidores aí pro game. Só que assim, ainda tá ruim, a galera ainda tá reclamando pra caramba, porque o jogo tem alguns problemas de, até da campanha ali de inimigos aparecendo do nada, alguns bugs esquisitos, algumas pessoas estão reclamando de crashes, né, do jogo fechar, alguns problemas que não existiam na versão antiga do jogo, estão existindo nessa versão, né? Pelo menos, eles adicionaram o servidor. Só que o que acontece, é que ainda está horrível. Você tem mais servidores, mas você não consegue conectar as vezes nesses servidores, e quando você conecta, o lag está estrondoso, o ping está bizarro, o jogo está bugado, as pessoas às vezes dão um tiro ali, o negócio não contabiliza, o netcode tá uma coisa muito bizarra, né, então, eu consegui ver vários clipes de pessoas ali mostrando o personagem simplesmente flicando na tela, teleportando sozinho da tela, como se fosse, sei lá, o jogo tivesse a 200 de ping num servidor oficial, né, eu tô falando da galera lá de fora, né, onde os servidores são mais pertos, tendem a ser melhores, né, então, você imagina daqui do Brasil pra jogar isso aqui, né, então, tá surreal. A questão técnica do servidor, por mais que eles estejam adicionando mais servidores, a conexão está ruim, então, também, não é nem questão só de apenas número de pessoas. São muitos problemas de conexão, é como se não tivesse tido nenhum servidor preparado pra esse jogo, nada foi preparado ali, e eles só falaram, beleza, junta aqui, monta as preces no servidor, vamos fazer isso aqui, sei lá, em uma semana, né, e a gente lança, né, e, assim, são vários problemas que a galera tá relatando, né, uma das pessoas falou, por exemplo, que precisam melhorar as hitboxes, precisam melhorar as opções de controle, afinal, tipo, é um relançamento, né, poderiam melhorar isso daí, é, melhorar um pouquinho a inteligência artificial, melhorar o menu, é, adicionar mapas e coisas no menu é muito ruim, então, assim, ainda tem muita coisa que precisa ser arrumada, problemas de som também estão sendo relatados, problemas de som bizarros, então, assim, cara, tá, tá, tá triste a situação, né, eles estão tentando ali, a princípio, correr atrás, pra tentar ali, né, lançar mais servidores, mas dá pra ver, a gente consegue notar, que foi um negócio feito às pressas, foi um negócio feito de qualquer jeito, sem nenhum tipo de planejamento, apenas pra pegar dinheiro dos fãs, né, e é um jogo que tem um foco no online, né, é óbvio que a galera iria comprar esse título, pra tentar jogar a versão online dele, né, meu amigo, não vai dizer que a Asper não imaginava, né, que isso daí ia acontecer, cara, não é possível, né, então, o jogo basicamente tá tendo muitos problemas, aí eu esqueci de comentar um pequeno detalhe ainda, né, esse jogo tá custando 30 e poucos dólares, tá chegando a 95 reais no Brasil, o jogo custa quase 100 reais pra tu comprar, e não conseguir jogar o jogo, deve ser uma sensação maravilhosa, uma sensação incrível, né, você lidar com esse tipo de coisa aí, né, mas é um descaso, acho que isso aqui é no mínimo um descaso com os fãs, eu acho que, não sei, se eu fosse um fã ali, eu pediria reembolso, igual muitos fizeram, baixaria uma versão alternativa, talvez pra relembrar e tal, e, mano, não dava dinheiro pra isso aqui, né, nem recomprava, ah, melhorou, não recompraria, porque, cara, lançar dessa forma, né, inicialmente pensar que isso daqui daria certo, já é um, já tá mostrando pra galera ali, pra galera que gosta do Battlefront, a gente não tá nem aí pra vocês, meus amigos, compre esse aqui, e se vira, papai, vamos fazer de qualquer jeito, a gente quer só o seu dinheirinho, é só a sua nostalgiazinha que a gente tá vendendo aqui, né, então assim, eu nem recompraria, eu pediria reembolso, e não voltaria pra isso aqui, independente se eles arrumaram ou não, porque a mensagem tá clara ali, do que eles passaram, no lançamento disso aqui, né, mas enfim, 19% de análises negativas, infelizmente o público vai perdoar, eu acredito, porque vai melhorar, e aí vai e volta ali, não é só normal, mas 3 servidores por 200 pessoas, é no mínimo uma falcatrua sem tamanho, mas meus queridos, basicamente é isso aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa tristeza aí, desse que tá acontecendo com o jogo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima aí, tchau, tchau. Tchau.